E acrescenta-se, daqui até aqui, esse passo aqui, você pode trabalhar, arrasca, porque não pode parar o trabalho, mas quando tem o olho, diminua até aqui, pede acrescentar, está no nível, então daqui para aqui é de vez, parar, então se a pessoa ultrapassar esse olho aqui, então se o seu ultrapassar daqui, estragaste, vai engasgar o, sim, vai super, vai emerger o motor, porque é a mesma coisa, a pessoa vai usar.